O estado de São Paulo já registra 589 mil casos de dengue nos primeiros oito meses do ano. E a cidade de Campinas, no interior, é a que mais sofre com a doença. A Juliana mora em Campinas, interior do estado, e há alguns meses começou a sentir os sintomas. Muitas dores de cabeça, não conseguia nem levantar a cabeça e com calafrios. E aí depois isso foi se agravando, para as dores no corpo, cansaço extremo. Diagnóstico confirmado. Dengue. Mas a Juliana não foi a única, não. Ela conta que difícil é conhecer alguém na cidade que não pegou a doença. Uma vez ou outra a gente ouve um vizinho, alguém que está com dengue. É comum. Não é para menos. No ranking de cidades paulistas com o maior número de casos de dengue, sabe onde ficou Campinas? No topo. Foram 61.483 casos nos primeiros oito meses de 2015. O secretário de saúde do município culpa a falta d'água e o calor excessivo pelo recorde. Mas reconhece que a prefeitura de Campinas subestimou a proliferação do mosquito na temporada 2014-2015. Mas diz que aprendeu a lição. É muito mais fácil você cuidar de pequenos incêndios do que um grande incêndio, que foi o que aconteceu esse ano. Então, todo esse cuidado de orientação, educação, visitação, telagem de caixas d'água, limpezas e bloqueios, são fundamentais para que nós tenhamos um 2016 melhor. Outras cidades como Sorocaba, Guarulhos e São José do Rio Preto também estão sofrendo com a doença, que até o mês passado teve 589 mil casos confirmados no estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, para ajudar no combate serão investidos 12 milhões de reais. Não tem segredo. Para acabar com a dengue, tem que acabar também com a água parada, ou seja, com os criadores dos mosquitos. É por isso que a Vigilância de Campinas tem que entrar em todas as casas para começar esse combate. A dona Terezinha recebeu a visita de uma equipe. Ela recebeu um puxão de orelha por não tampar completamente esse tambor cheio de água. Isso daí, ele tampa assim, para sujeira, para os mosquitos não. Não, 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 não. Ela foi informada pela gente e já sabe o que fazer. Agora eu vou pegar a telinha lá no postinho e vou colocar em cima e colocar o cloro também, que ela falou. O Adriano também abriu as portas para a Vigilância, mas passou no teste. É bom, né, para prevenir aí, porque do jeito que estão as coisas, tem que evitar mesmo.